Obrigada. Então, bom dia, pessoal. Começando a nossa sessão de julgamento do dia 3 de dezembro de 2020, da primeira turma da terceira câmara da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Mello Leal, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauriti Induvale e Sheilares Cartacho Gomes, que votarão nessa sequência. Nós optamos por começar a nossa sessão mais cedo, e aí eu vou iniciar pelos processos de ontem, que não tem sustentação oral, para a gente dar uma antecipada aí na pauta. E aí, quando for umas nove horas, a gente inicia as sustentações orais, que a gente tem previsto quatro sustentações orais, que são os itens cento e vinte e quatro, cento e trinta e oito, cento e quarenta e cento e quarenta e dois. Bom, eu vou começar dando continuidade ao item noventa e oito, que a gente já julgou os demais. Noventa e oito é do doutor Kleber, agropecuária Carvalho. Noventa e oito e noventa e nove, né, doutor Kleber? Isso, só um momento. Eles não são a mesma coisa, mas são bem rápidos. O primeiro aí, o noventa e oito, agropecuária Carvalho Brito. Bom, é o ITR do exercício de 2005, a fiscalização glosou parcialmente a área ocupada com benfeitorias, que foi reduzida de 429 para 0,1 hectares. O valor da terra-luga declarado também foi alterado, arbitrário pelo CIFT. Então, resultou o imposto a pagar complementar, né? Então, ele apresentou impugnação, que foi considerada improcedente, e agora, no acórdão, ele se estriba nas seguintes alegações. Esclarece que ocorreu um equívoco material ao tempo do preenchimento da DITR 2005, pois que foi declarada uma área ocupada com benfeitoria de 429, e, conforme pode ser visto no lado anexo, a área de benfeitoria de 29,5 hectares. Portanto, a DITR 2005 poderá ser retificada, tendo em vista de não tratasse de infração, mas de erro. Informe que a comprovação do alegado anteriormente é aferível mediante a juntada do laudo técnico, naquele anexo aqui, e que a decisão da primeira instância contrariou a súmula CARF nº 23, que, em se considerando o laudo, a quantidade de animais informados é hábil para determinar o grau de utilização do imóvel, que houve interpretação equivocada dos laudos com relação às áreas ocupadas com benfeitoria. É que é a produção de prova perencial, junto a um documento aqui, domina relatório de movimentação de gado, esse foi o relatório. Vamos partir para o voto, né? Quanto ao mérito, ele diz que ele alegra que quer retificar a DITR, porque ele incorreu em erro, e não uma sonegação, digamos assim. A recorrente requer que lhe seja oportunizada a possibilidade de retificação dos dados declarados da DITR 2005, alegrando que se trata de denúncia espontânea da infração, né? Não se trata de denúncia espontânea, mas de erro na hora da digitação. Então, indefiro o pedido da recorrente, uma vez que instalado o procedimento fiscal, fica excluída a possibilidade do sujeito passivo sanar informações, sem sofrer a aplicação das penalidades ao fisco, pois tais retificações não teriam o condão de regularizar a situação do autuado junto ao fisco federal. Já existe, já está assomulado, né? O suma-carte número 33, a declaração entrega após o início do procedimento fiscal, não produz qualquer efeito sobre o lançamento de ofício. Dessa forma, a exclusão de valores e a inclusão de novos, como pretendido pelo interessado, são absolutamente impróficos, dependendo dos documentos utilizados para a sua corroboração. Quanto às áreas ocupadas do lado, eu adoto e transcrevo, como meu, o voto da DRJ, sobre as áreas ocupadas com benfeitorias. Em relação a essa matéria, verifica que a fiscalização glosou parcialmente a área declarada como ocupada com benfeitorias, reduzindo de 429 hectares para 0,1 hectares, né? Isso aqui é por causa do laudo, né? O laudo expressou como 1.290 metros quadrados e não como hectares, né? Então, 0,1 hectares. É baseado no laudo que ele apresentou, né? Foi reduzida a área, então. É impugnante ao afirmar que a área ocupada com benfeitoria do imóvel corresponde a 29 mil hectares, como ele afirmou que digitou errado, está se referindo aos dados apresentados em outro laudo técnico. É também apresentada a fiscalização no qual consta especificamente que o imóvel possuir essa área de 29,5 ocupada em benfeitorias diversas, rodovias e estradas municipais, carreadores, canais de drenagem, etc. Somente as dimensões dos imóveis e com raio totalizando 930 metros quadrados, a área é menor do que a apresentada no outro lado já citada, né? Então, essa de 29,5 que ele alega, né? É menor ainda. Na realidade, a área ocupada é só 930 metros quadrados, segundo lá o laudo técnico. Então, nessa parte aí, não assiste razão recorrente. Ele afirma também que a decisão da DRJ descumpriu a súmula cárteca 23, que eu cito aí, né? A autoridade administrativa pode rever o valor da terra nua mínimo que vier a ser questionado pelo contribuinte do imposto do ITR, e ela tinha visto no exercício 94, 96, mediante apresentação de laudo técnico de avaliação do imóvel, emitido por entidade reconhecida capacidade técnica ou profissional devidamente habilitada, que se reporte à época do fato gerador e demonstra de forma inequívoca a legitimidade da alteração pretendida, inclusive com a indicação das fontes pesquisadas. Se a súmula 23, eu, com relação a esse assunto, eu informo que a súmula do CARF não vincula os julgadores da primeira instância, que não estão obrigados a observá-las, e que a súmula em questão não se aplica ao caso da recorrente, que é do exercício TORM-5, mais ao exercício 94, a 96. Portanto, não é o caso de aplicação da súmula 23. Quanto à legação de que, se considerando lá da quantidade de animais informada é a para determinar o grau de higienização, eu também, por concordância, adota que é o voto da... Para essa comprovação do que ele alega, para comprovação do rebanho apacentado no imóvel da recorrente do ano de 2004, por exemplo, ele poderia ter apresentado ficha resiste vacinação de movimentação de gado, ou ficha de serviço de erradicação de sarna, piolheira dos ovinos, várias fichas aqui, né? Lá, um laudo acompanhado de projetos fornecidos por instituições oficiais. É, do exposto, por acima, quanto aos novos documentos apresentados pelo recorrente, as folhas tais, intituladas movimentação de gado do ano de 2004 para o ITER de 2005, o qual não está assinado e nem identifica o emitente, e uma ficha solta em papel timbrado do Instituto de Defesa Agropecuária de Flores do Espírito Santo, a qual encontra-se rasurada e refere-se aos anos de 94 a 97, verifica-se que os mesmos não constituem documentos hábeis para comprovação da área de pastagem. Então, no exposto, eu voto por negar provimento ao recurso. Esse é o voto. Ok, doutor Kleber, alguém tem algum questionamento? Doutor João? Doutor Kleber, eu só fiquei com a dúvida, ele falou que tem 29 hectares de benfeitorias, é isso? Isso. Poxa. Mas, na realidade, pelo lado era 930 metros. 29 hectares de benfeitoria não existe. Imagina, 29 mil metros quadrados só de benfeitoria do imóvel, é uma fazenda só de benfeitoria. É a casa do... É uma usina. Não, nem uma casa dá para fazer. Não, dá para fazer um condomínio. Uma vila. Uma vila. Só de benfeitoria. É. É uma usina, né? Produção. É, o Laude informa que é 930 metros quadrados. Aí, tudo bem. 930 metros quadrados, né? Se fosse um hectare ainda, já era bastante, né? É, mas 960 metros quadrados é quase um hectare, né? É, não é um hectare. É, não é um hectare. Era bastante, era bastante. É bastante um hectare, aí bota dois, três. Tá, dez. Vamos botar dez. Mas, ok. Doutor João. Doutor Wesley. Fiquei na dúvida aí, mas eu vou acompanhar. Doutora Fernanda. Acompanha o relator. Doutor Paulo. Acompanha. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho. Eu também acompanho. Então, acordo item 98. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. 99. Doutor Kleber, também da agropecuária. Isso. Isso aqui é parecido com o anterior. Foi grosado a área ocupada com benfeitoria de 80,6 hectares. Aqui também 9, né? Além de alterar o valor da terra nuda, declarado de R$ 2.475,00, que é R$ 830,00 por hectare, arbitrando o valor de R$ 5.868,00 por hectare, com base no sítio, né? Instituído pela Receita Federal, reduzindo-se o grau de utilização do imóvel, que permaneceu acima de 80%, com a manutenção da líquida de 0,30. Então, ele impugnou... da seguinte maneira. Esclarece que o sítio da impugnação é a base de carro para a apuração do valor do ITR, que na forma do artigo 30, do CTN, é o valor da terra nuda tributável, cuja apuração advém do valor total do imóvel. Apresenta cada demonstrativo como os arbitramentos realizados no exercício 2003, 2004, 2005, 2006, considerando que o reino arbitrário em 2006 está equivocado em face da diferença na evolução dos valores do imóvel nos outros exercícios, entendendo ser impossível entre dois exercícios o imóvel valorizar em R$ 13.540,00, sem que nada de extraordinário tenha acontecido na economia local, regional e estadual. Considere que o VTN é arbitrário de 5.800 por hectare e real, irrazoável e desproporcional, tanto que o imóvel contigo ao presente, Fazenda Maravilha, foi arbitrário no mesmo período de base de 2006 com valor de 1.490 por hectare. Saliente é que não se pode ouvidar que o fator determinante para a alimentação do CIP, para o habitamento, é o valor do mercado do imóvel, assim descrito no Instituto Legal e Vigênia. Cugna pela realização de perícia, caso não haja comportança com o laudo anexo ou probatório dos equipes destacados, para trazer a realidade do imóvel. Pelo exposto e demonstrado, o equipe na valoração do imóvel requer a retificação do lançamento, considerando o valor declarado arbitrado valor menor compatível com o mercado. Caso seja indeferida a impugnação, requer a produção de prova pericial, considerando a base de 2006, para fim de valorar o imóvel, apurando-se o valor real da terra nua tributável, apresentando quesitos e indicando perito. Por fim, requer que seja trazido aos autos, junto com a fundamentação, documentação demonstrando os parâmetros utilizados para a aferição do valor do imóvel, da quantia arbitragem, de 18 milhões e tanto. A DIJ, quando deciderou a impugnação, em procedente, ele apresentou o recurso voluntário com as mesmas alegações da impugnação. do mérito. Então, eu adoto o voto da... Quando não houve nada, de novo, né? Eu adoto o voto da DRJ. Com relação ao VTN, faz-se necessário verificar a princípio, porque não poderia a autoridade fiscal deixar de arbitrar o novo valor da terra nua. Tendo em vista que o VTN declarado por hectare para o exercício de 2006, até prova documental a abro encontrar, está, de fato, subavaliado. Por ser muito inferior, não só os valores de todos os VTN por hectare listados, qualquer que seja a aptidão agrícola da terra, pastagem, pecuária, cultura, lavoura, campos e matas, mas também a média por hectare apurada nos universos da ITR, de assistência de 2006, referente aos módulos localizados no município de Itapemirim. Então, o arbitramento foi feito com... foi utilizada a aptidão agrícola. Pois bem, caracterizada a subvenção do VTN, declarado, só restava a autoridade arbitrar o valor, né? Sendo observado dessa oportunidade, o menor valor apontado, florestas, no CIP, dentre os trípulos de terra, a aptidão agrícola, conforme demonstrado na suposição de 2006. Então, o VTN foi arbitrado por a aptidão agrícola. Sendo assim, resta claro que o VTN por hectare, referente a aptidão agrícola, florestas, informado pela Prefeitura Municipal de Itapemirim, utilizado pela fiscalização para o arbitramento do VTN em função da subavaliação do VTN declarado, com base em informação do CIP, está previsto em lei, ressaltando que esse sistema constitui-se na ferramenta que dispõe a fiscalização para detectar eventuais distorções relativas aos valores declarados para os imóveis, tornando, portanto, afastada a hipótese de legalidade para o arbitramento do VTN. Nesta fase aqui, agora, já aqui no julgamento, no caso foi o julgamento da DRJ, nesta fase, a contribuinte também não apresentou o laudo de avaliação, então, exigido, limitando-se a alegar que o valor arbitrado estaria equivocado, considerando os valores arbitrados pela própria RFB para exercícios anteriores. Então, tudo isso aqui dito para demonstrar que foi, o lançamento foi, com base na aptidão agrícola, legal, né, ele não apresentou o laudo. Quanto ao pedido da impugnante de que seja trazido aos autos, junto com a fundamentação, documentação demonstrando que os parâmetros utilizados para a realização, nós temos aqui a tela do CIP, né, colocada aqui, e colocado também os parâmetros utilizados pelo município para a determinação da aptidão agrícola. Então, quanto ao pedido de realização de perícia, a mesma não se faz necessário no presente lançamento, né. Eu indefiro o pedido de perícia, porque somente se justificaria quando o exame das provas apresentadas não possa ser realizado pelo jogador. Ele não apresentou nenhum laudo e solicitando perícia, nenhuma circunstância se há que justifique a perícia pleiteada. Então, do exposto, eu voto para rejeitar o pedido de perícia e negar provimento ao recurso. Questionou só o VTN, né. Ok, VTN sem laudo, né, com aptidão. Isso. Alguém tem alguma dúvida? Doutor João? Acompanho. Doutor Wesley? Tem aptidão, né, ali na... Tem. Tá, então ok. Eu acompanho, senhor. Doutora Fernanda? Acompanho o relator. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurícia? Acompanho. Eu também acompanho. Acompanho. Então, item 99. Acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar o pedido de perícia e negar provimento ao recurso. Continuando aí, doutor Kleber, item 100. Puxa a corona. Puxa a corona. Esse negócio de corona, né. Então, a ITR também, né. Vamos à leitura aqui do... Trata-se de alta inflação referente ao imposto sobre propriedade territorial rural, exercício 2007-2008, incidente sobre o imóvel denominado Corona 2 e 3, 410 hectares, né. E isso foi uma alteração na DITR do contribuinte em relação ao seguinte. Área de produtos vegetais. Foi glosada a área de 385 hectares declarada a este título por falta de comprovação. O valor da terra nua, né, foi alterado pelo CIT, porque regularmente intimado o contribuinte deixou de apresentar o laudo técnico. A empresa, então, intimada, apresentou impugnação, onde alegou, fez as seguintes alegações. Permanentamente suscita a invalidade do lançamento tributário, porque foi realizado sem análise de documentos da impugnante e da análise realizada posteriormente à impugnante. Não foi intimada até o momento. Tendo-se lavado com ofensa ou contraditória e ampla defesa. Eis que carecedor de descrição, claro, e para ser de fato na disposição legal e infringida. No mérito, alega que o crédito tributário lançado, sem verificação da realidade do imóvel, é ilegal e que pode confederar em testes crime de excesso de exação. Esclarece que se trata de imóvel onde foram implantados projetos de reflorestamento, sob a edge da Lei 5.106, de 66. E anexa documentos, se informa que os projetos foram entregues e executados pela empresa agroflorestal. Acrescenta que, após isso, no Estado do Paraná, adveio a proibição de corte do palmito, que é de conhecimento público, e também conhecimento público que o IBAM indeferia qualquer pedido de corte desta espécie de planta. E, certo do entendimento do IBAM, nenhum pedido de corte foi requerido pela impugnante, obviamente porque serei indeferido, a exemplo dos pedidos de muitos outros proprietários. Quanto ao valor da terra nula do imóvel, afirma que o valor correto é o informado na declaração do ITR. Alega iliquidez e incerteza da autoinflação porque o ITR declarado no imóvel fiscalizado foi devidamente recolhido e isso não foi considerado um lançamento. Ao final, requer seja tornar nula ou insubsistente a autoinflação, que, ora, se ataque, tornando-se sem efeito o imposto exigido, tenha, assim, a multa pretendida, com a competente baixa dos seus registros desse órgão, ou não está legitimada a proteção do agente do físico. Requer, ou trouxinha, a realização de diligências necessárias, por, assim como prazo para juntar de documentos que se viserem necessárias à plena elucidação das questões, ora, se citar. Aqui é mais uma vez que já juntou procuração e documento de representação da impugnação da notificação, cuja parte faz parte integrando o presente da presente impugnação. A TRJ considerou a impugnação em procedente, com uma tempo que é tributária, inconformada, contribuindo e apresentou o recurso, reiterando as alegações da impugnação. Recurso é tempestivo e atende os demais requisitos. Preliminamente, tendo em vista que foram os mesmos argumentos, eu adoto também, novamente, o voto da... o voto da TRJ, com relação às questões aqui apresentadas. Mostra nos autos a resposta do contribuinte à intimação fiscal protocolada em data tal, alegando que o imóvel foi tombado pelo poder público em 1985, conforme a renovação tal de 13 de dezembro de 1985. No campo de inscrição dos fatos de encarregamento legal, voto de infração, a autoridade lançadora esclarece que até a presente data não foi apresentada manifestação formal quanto ao solicitado através do termo de intimação fiscal. Conforme consta nos autos, o documento apresentado pelo impugnante durante o procedimento de revisão da DITR foi analisado pela autoridade lançadora após a lavatura do voto de infração, conforme a informação fiscal de folhas tais. Trata-se de processo relativo ao voto de infração para cobertura do crédito tributário relativo ao impulso à propriedade territorial rural, anos 2007 e 2008, no valor de R$ 25 mil mais acrescido de multa e juros, de acordo com a legislação pertinente. A autuação decorreu da inexistência de alimentos árvores para comprovação das áreas declaradas como ocupadas por produtos vegetais e do valor da terra nua declarado nos dois exercícios, sendo procedida a glosa, como eu já disse ali no começo. O alto de infração foi encaminhado por via postal, está na mesma data da ciência, além do exposto, o contribuinte informa que o imóvel em questão foi tombado pelo poder público em 1985 e, ante o tombamento, nada se pode cultivar ou se ater no imóvel em questão, embora tenha mencionado na resposta que os dados lançados estão escorretos. Nas duas DITR apresentadas, tem-se declarada a existência de 385 hectares ocultados com produtos vegetais. Mas, no exposto, o contribuinte informa que não possui documentos fiscais relativos a produção agrícola, compra de insumo ou cédula de crédito rural. Se se refere ao alto de tombamento, a verbade sob o número tal na transcrição apresentada, ressalta-se que no mesmo foi permitida a manutenção do manejo sustentado do palmito, que é o euterpe edulis, no caso das áreas que foram objeto de incentivo fiscal. Então, a área foi tombada, mas foi permitida a manutenção da plantação do palmito. Além do exposto, cabe salientar que o alto de tombamento não altera a propriedade do bem e não se confunde com a desapropriação. E ele cita aqui o inciso 2, do parágrafo 1º do artigo 10º da lei da 9.393, que não contempla a área objeto de tombamento na relação das áreas excluídas na tributação do ITF. O contribuinte não demonstra ter efetuado o protocolo do ato declaratório executivo junto ao IBAMA, como determina o parágrafo 1º artigo 17 da lei C-1931, ou 938, com redação tal, tal. Diante do exposto, o contribuinte em sua resposta não junta elementos de comprovação da área ocupada com produtos vegetais. Ele alegou o tombamento e agora não apresenta laudo, ou não apresentou o ADE do IPAMA, né, não junta elementos de comprovação, então, da área ocupada por produtos vegetais ou elementos que pudessem modificar o lançamento originalmente efetuado. O que se refere ao valor da terra nua, contribuinte também não apresenta elemento de comprovação do valor originalmente declarado. Diante do exposto, não havendo elementos que permitam a prática da revisão do lançamento, nem erro que deva ser ratificado, né, o lançamento é mantido. Em síntese, o lançamento apornizou o interessado conhecer a modificação fática e o juízo do lançamento permitindo rebater as acusações, alegações, argumentos, interpretações de fato, interpretações jurídicas, mediante uso de todas as provas que ele não, ele não logrou comprovar. Então, rejeita que é para eliminar de nulidade invocada, né. Quanto ao tombamento da área tributária, já comprovado que essa questão superada, porque não ficou proibida nem a habitação, nem a residência e tampouco a exploração de atividades produtivas do imóvel fiscalizado, ainda que restrito. O tombamento não declara a área imprestável ou, então, ele queria que aquela área fosse considerada sem utilização, né, mas está liberada a plantação. A área de produtos vegetais, falta de prova, né, ele não apresentou ele não apresentou os documentos apresentados que ele apresentou, né, são ineficazes para comprovar o reflorestamento do período do lançamento. Isso se refere a atos praticados na década de 70 e não há nos altos laudo técnico elaborado por profissional habilitado ou lado de acompanhamento do projeto firmado por instituição oficial relativa ao período do lançamento. Um efeito impugnante alegre que deixou de realizar o plantio do palmito no período do lançamento porque o Estado do Paraná deixou de autorizar essa modalidade cultiva. Contudo, essa alegação não foi comprovada. O ano dessa prova é da impugnante. Nós temos o artigo 337 do CPC. Ao contrário, os documentos mencionados comprovam que a área foi objeto de incentivo fiscais na forma da lei tal, de modo que, nos termos do tombamento acima de transcrição, passaram a ser destinados unicamente a um manejo sustentado do palmito. Em suma, não ficou comprovada a redação do plantio do palmito nem a utilização do imóvel para o plantio dos produtos vegetais, de modo que mantido o grau de utilização do imóvel adotado no lançamento. Quanto ao valor da terra nua, referente ao exercício 2007-2008, os quais refletem o valor do mercado médio das terras do município classificadas em função da aptidão agrícola, o VTN foi arbitrário considerando o valor das terras mistas, inaproveitáveis, que possuem o menor valor de mercado. Então, o VTN foi utilizado utilizado com a aptidão agrícola. em casa em exame, a impugnante deixou de apresentar o lado técnico de avaliação, então, o que podia ser comprovado pelo laudo de avaliação, ela deixou de apresentar. Ela requer também que seja aproveitado o imposto que foi declarado no ITR, né? E a que se refere ao lançamento suplementar, já foi aproveitado, então, não há que se falar em duplicidade de cobrança desse imposto. Das demais questões suscitadas, excesso de exação, que ele alega também. O excesso de exação, crime típico de funcionário público quanto à administração, com relação a esse, não tem este conselho competência para aplicar qualquer condenação em decorrência da sua prática. No entanto, não há de ser reconhecido o direito da recorrente na medida em que o lançamento de criminato foi realizado rigorosamente com base na sistemática legável aplicável ao caso. Então, ele alegava que havia área de tombamento, mas está autorizado a plantar, então ela não é uma área inaproveitável. Ele alegou também que estava proibido de plantar o palmito, que era o seu principal, por causa de uma decisão do Estado Paraná, mas os documentos que ele apresentou foram contrários, tinha até incentivo fiscal que ele plantava eucalipto. E quanto à área de o VTN, também o arbitramento foi feito com base no VTN apitidão agrícola e ele não apresentou o laudo contestando. No exposto, eu voto por rejeitar para eliminar as novidades e negar aprovimento ao recurso. Ok. Algum questionamento? doutor João. Doutor Cleber, parabéns pelo voto, excelente voto, eu acompanho integralmente. Eu só faço um pequeno comentário, doutor Achele, que às vezes a gente discute quando fala de tributação, ah, temos que tributar grandes fortunas, por exemplo, é um assunto recorrente, né? A gente está falando de um imóvel de milha e tantos hectares na Baía de Paranaguá, lá no Paraná, que foi tributado com base no menor valor possível, que é 700 reais o hectare, 750 reais o hectare, e ainda assim, às vezes a gente vê dificuldade dessa imposição tributária, né? Acompanhe, doutor Cleber. Verdade. Doutor Wesley? Eu acompanho o relator e concordo com o doutor João. Doutora Fernanda? Acompanho, concordo com o João. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Também acompanho. Eu também acompanho. Então, chegamos no item 100, né? Acordo aos membros do colegiado por unanimidade de voto em rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso. Bom, são nove horas. A gente podia ir para os de sustentação oral agora e a gente retoma depois. Val? Os patronos já estão aguardando? Val? Acho que a Val não está escutando. Pode chamar ela. Esse próximo acho que vai ser rápido. Então, vamos para o próximo enquanto não aparece, né? Vai para o 101? Helena? É ITR? É ITR. Continuando no assunto, ITR. Eu adoro ITR. Vou sentir pouco de você para me fazer adorar a ITR. Não, é uma notificação de lançamento ano 2007 referente ao imóvel rural Fazenda do Cordeiro, né? Tendo sido glosada as áreas declaradas de reflorestamento e de pastagem. O VTN foi modificado de acordo com o laudo apresentado. Devidamente cientificado, contribuindo para a indignação foi julgado e procedente pela DRJ mantendo-se pelo tributário e conformado apresentou recursos voluntários com as seguintes alegações. Que o julgamento da DRJ extrapolou o prazo do artigo 24 da lei 11.457 que qual seja para julgamento da impugnação o que violou a garantia constitucional da duração razoável do processo suspensivo da legalidade do devido processo legal portanto deve ser anulado. Argumento também que tendo apresentado o laudo técnico pormenorizado na fase de autuação o mesmo deve valer para a comprovação do grau de utilização e exploração da propriedade uma vez que o mesmo for usado para definir o valor da terra nula que é o cancelamento da autuação ao relatório. Quanto ao prazo da lei 11.457 realmente tem esse prazo lá e isso tem dado muito problema nas unidades da Receita Federal. A recorrente alega que a DRJ extrapolou o prazo de 360 dias do artigo 24 da lei 11.457 para proferir decisão administrativa no caso a emissão do acordo por essa razão a notificação de lançamento deve ser cancelada na visão dela. Não assiste razão a recorrente tendo em vista que a norma do artigo 24 da lei 11.457 ou obrigatoriedade que seja proferida dessa administrativa no prazo mais de 360 dias a contado o protocolo de petições defesa ou recurso administrativo do contribuinte é meramente problemática não havendo culminação de qualquer sanção em decorrência de seu descumprimento. Esclareça-se ainda que o prazo de prescrição só tem iniciado a sua contagem a partir da decisão definitiva do processo administrativo fiscal vale dizer que enquanto não resolvido o litígio nenhum prazo de caducidade acha-se imposto esse entendimento já é a posição simulada nesse conselho a sua classe número 11 parece que são intercorrente então essa matéria nega do laudo apresentado e do grau de utilização a recorrente questiona que o laudo apresentado deve valer para a comprovação do grau de utilização e exploração da propriedade uma vez que o mesmo foi usado para definir o valor da terra nua na fase de atuação foi informada a recorrente que a não apresentação do laudo propiciaria a modificação de ofício do VTN conforme a legislação substituindo o valor constante na DTR pelo CIPT sendo inclusive mencionado o preço das terras desse sistema referente ao município do imóvel portanto o valor informado do laudo acatado pela fiscalização foi utilizado para alterar o VTN conforme o fiscal disse apresente o laudo ele apresentou e foi utilizado para alterar o VTN informado na declaração quanto ao grau de utilização da terra abaixo reproduzindo o trecho no voto do acordo da DRJ embora o físico tenha modificado a declaração de acordo com as informações apresentadas pela própria interessada na impugnação se questionou o fato de haver sido alterado o grau de utilização e a líquida de cálculo a distribuição da terra no laudo consta 284 hectares de área de floresta nativa e 588 hectares de pastagem porém não foi apresentado nenhum comprovado dessas áreas nem de regularização da AFN em órgão ambiental e nem da ocupação da pastagem por animais conforme anotado na decisão da peristância o lado apresentado não é documento suficiente para comprovação das áreas ali informadas para o qual o grau de utilização tem-se que considerar a área aproveitável a que for passiva de exploração excluída as áreas ocupadas por perfeitorias úteis e necessárias portanto o grau de utilização GU é a relação percentual entre a área efetivamente utilizada e a área aproveitável assim não ter mostrado efetivamente os valores do laudo para a determinação desta relação está correto o lançamento o exposto vota por negar provimento ao recurso ok algum questionamento doutor João acompanho doutor Wesley acompanho doutora Fernanda acompanho o relator doutor Paulo acompanho doutora Letícia acompanho doutor Maurício acompanho eu também acompanho então item 101 acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso vamos lá tentar chamar de novo oi doutora cheio eu estava conversando com os patrões passava a cabeça estava tudo certo já estão todos lá tá estão todos então a gente já vai chamar a gente já vai chamar o do primeiro item que é o Daniel é o 124 né Daniel 124 e 140 né que ele vai julgar os dois ah ele vai fazer a sustentação dos dois itens né então a gente pode fazer junto tá mas esse é 124 é do doutor Wesley e o 140 é o meu tá então a gente vai iniciar o item 124 da pauta aí pode convocar o patrônio por gentileza só um minuto por favor tá item 124 da pauta doutor Daniel seu processo será julgado agora por favor verificar a mensagem privada no chat tá pelo convocado presidente obrigada a gente vai a gente vai a gente vai Bom dia, doutor Daniel. Bom dia. Nós iremos iniciar o julgamento. O senhor se inscreveu para dois processos, né? Isso. O 124 e o 140, não é isso? Isso mesmo. A gente vai iniciar pelo 124. Eu vou pedir inicialmente que o senhor gerencie a qualidade do vídeo, nesses três pontinhos à direita. Colocar em baixa definição. Conseguiu? Isso. Gerenciar a qualidade, né? Isso. Gerenciar a qualidade. Acho que é o segundo... Baixa definição. Isso. Perfeito. O primeiro processo é Roberto Carlos Maschetti, item 124 da pauta de relatoria do doutor Wesley. O doutor Wesley vai fazer a leitura do relatório. Em seguida, o senhor terá 15 minutos para fazer a assistentação oral. E depois o doutor Wesley faz a leitura do voto. Aí eu vou pedir que todos mantenham o microfone desligado para o doutor Wesley começar a leitura do voto. A leitura do microfone, Wesley. Bom dia. Bom dia. Trata-se de recurso voluntário interposto por Roberto Carlos Maschetti, contra o acordo de julgamento que julgou parcialmente procedente de um assalto. O alto de infração refere-se ao imposto de renda da pessoa física no calendário 2004, exercício 2005. Acho que vocês estão com o voto que eu tinha. Eu fiz uns ajustes ali. Na qual operou-se a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários. Eu vou já fazer aqui um resumo do que ficou para julgamento e que o recorrente traz aqui para sua defesa o que restou somente. Após a decisão de primeira instância ter julgado improcedente empate e impugnação o recorrente interpõe recursos voluntários nas folhas 1855 e seguintes da qual ele pede a exclusão dos depósitos creditados efetuados pelo próprio contribuinte o recorrente no seu recurso voluntário para excluir da base de cálculo os valores de R$ 116.504,56 e R$ 121.900 transferidos do contribuinte para ele mesmo nas datas 16 de 3 de 2005 e 1 de 4 de 2005 respectivamente. A exclusão de repasses à empresa BHJ comercial limitada tendo em vista que os referidos cheques foram emitidos em favor da empresa BHJ comercial limitada e que a própria fiscalização admitiu a dedução dos valores repassados à referida empresa da base de cálculo e não há dúvida que o valor de R$ 93.432 total de R$ 93.432 seriam dessas transações imedibilidade da multa isolada pela ausência do Canê Leão diante dos fatos narrados fazer um breve relatório Presidente. Obrigada doutor Wesley pelo resumo doutor Daniel o senhor tem 15 minutos Obrigado querido presidente senhores conselheiros bom dia questão foi relatada pelo doutor Wesley é bastante simples eu vou ser bastante breve nas nossas considerações primeiro ponto é o seguinte nós apresentamos os estratos bancários mostrando que dois valores o senhor Wesley se referiu um de R$ 121.000 e um de R$ 116.000 dois valores um de R$ 121.000 e o outro de R$ 116.000 refere-se a transferências entre contas do próprio contribuinte isso foi apresentado os estratos mostrando entrada numa conta saída na outra claro ou melhor saída na conta entrada na outra porque sai primeiro evidentemente e a DRJ não aceitou o documento porque segundo ela não haveria esse documento estaria autenticado pela Caixa Econômica Federal e aí nós juntamos quer dizer uma questão meramente formal a comprovação da transferência está feita e o não acolhimento da exclusão desses dois valores decorre de problema formal apenas e aí no recurso voluntário diante do questionamento da DRJ nós apresentamos então os estratos com carinho da Caixa autenticação e assinado pelo gerente de modo que a dúvida formal que existia se é que real não existe mais então a lei é muito clara transferências do contribuinte para ele mesmo tem que ser excluídas então esses dois valores devem ser excluídos esse primeiro item segundo ponto que é bastante interessante o que aconteceu nesse caso o Roberto que é o contribuinte hora recorrente ele cobrou títulos de crédito por uma empresa chamada BH John comercial e então são várias entradas de recursos isso foi comprovado que tinha um contrato enfim e o que a fiscal fez olha tem entradas de recursos da BH John na sua conta e eu vou aceitar a explicação das origens na medida das transferências então quer dizer fez o seguinte então entrou 100 você comprovou que repassou para BH John 70 então 70 eu vou aceitar explicados e o 30 que você não explicou eu não vou aceitar e vou tributar vou manter a tributação como depósito de origem não comprovada então é essa foi a metodologia adotada pela auditoria fiscal e a própria auditoria viu porque os senhores sabem questão de depósito bancário é sempre muito complicada essa prova então o contribuinte à medida que foi recebendo documentação da Caixa Econômica principalmente que era onde tinha maior movimento ele foi verificando novos valores tem mais um tem mais um repasse aqui que eu descobri e a fiscal foi aceitando isso de modo que no próprio TVF a auditoria fiscal diz o seguinte olha se você conseguir mais documentos comprovando repasse apresente porque eu vou aceitar e você tem direito a dedução essa é a metodologia que nós estamos adotando aqui tudo bem então para a laboratura da audifração ele apresentou o que ele conseguiu até aquele momento mas não tinha ainda naquele momento todas no fim da auditoria fiscal portanto contribuinte não tinha todos os documentos por exemplo não tinha microfilmagem dos cheques não ficaram prontos vários cheques demora o senhor sabe como é que é enfim então pós autoinfração ele conseguiu microfilmagem dos cheques e verificou como muito bem dito pelo doutor Wesley mais 93 mil reais repassados para essa empresa chamada BHJU então o que nós estamos pedindo no recurso voluntário estamos trabalhando é importante frisar isso senhores conselheiros exatamente dentro da metodologia que foi seguida pela auditoria fiscal não estão inventando nada o que a fiscal diz eu vou aceitar a explicação do depósito à medida que você comprova o repasse então estamos comprovando mais repasses então a gente gostaria que mais esses 93 mil fossem aceitos como origem comprovada e portanto excluídos a tributação é importante dizer o seguinte esses cheques da BHJU é só um detalhe a mais eles estão nominais por que nós pedimos isso porque há outros seguramente há outros cheques que foram de valores foram transferidos à BHJU só que nós só comprovamos e o que eu estou apresentando e pedindo então a exclusão é apenas em relação às cheques nominais ao representante legal da BHJU e a dois funcionários da BHJU os vínculos empregativos estão demonstrados que tinha essa função de parte vamos dizer assim parte bancária pessoas ligadas à área financeira da empresa que fazia essa parte toda de banco de ir ao banco sacar dinheiro esse tipo de coisa então esses repassos estão comprovados e exatamente adotamos a mesma medida a mesma metodologia que foi feita pela auditoria fiscal aquilo que não foi encontrado o senhor do conselho é bom dizer isso o doutor Wesley também falou sobre isso foi parcelado então esse alto infração cerca de dois terços dele foi pago já o que sobrou o que está em discussão é apenas esses dois itens vamos chamar assim primeiro transferências do contribuinte para ele mesmo que a própria Léa Farsa e essa questão da BHJU que eu acabei de explicar então pedimos também a exclusão desses 93 mil que são repassos da BHJU e um último ponto que esse é bem mais simples aqui está sendo cobrada multa isolada pelo contribuinte não ter declarado rendimentos via carnelião e aqui como os senhores sabem tem uma súmula 547 do CARF que é aplicável ao caso porque aqui o fato gerador aqui o lançamento se refere ao ano base 2005 e a súmula diz essa cobrança de multa isolada ela só seria válida a partir da lei 11488 de 2007 então a aplicação da súmula é uma questão muito simples então são essas considerações que eu gostaria de fazer e fico à disposição dos senhores caso haja alguma dúvida em questão de fato obrigado obrigada doutor eu vou passar a palavra ao doutor Wesley partindo ao voto aqui eu vou direto ao mérito no sentido de evitar ali as legislações já citadas no voto solicitou então portanto aí como bem explicado o patrono e a decisão de primeira instância contra esse item ela se pronunciou pelo seguinte os extratos bancados acostados referente a conta final 5065 discriminam débitos em 16 do 3 de 2005 e 1 do 4 de 2005 e os valores de 116 116.504 reais e 56 centavos de 121.900 reais respectivamente e aí a argumentação da primeira instância foi o seguinte ocorre que esses documentos não foram referendados por um funcionário da Caixa Federal de modo a testar as informações neles contidas frisa-se que os extratos bancários relativos à conta aí sim que se pede a que teve a movimentação para a exclusão final 276660 juntados aos atos da fiscalização nas folhas 196 a 255 contém em cada página carimbo identificador da agência bancária que seria 198 no e-processo assim sendo não há como acatar as delegações apresentadas uma vez que a documentação produzida nos autos não é hábil o bastante para infirmar o lançamento e aí aqui ocorre que o recorrente junta esse recurso nas e-folhas 1863 a 1873 os comprovantes carimbados e assinados por funcionários da Caixa Econômica Federal relativos aos valores já informados pelo extrato e a produzida pela própria instituição financeira e contei como bendito pela decisão de primeira instância carimbo identificador da agência bancária assim os valores discriminados nos débitos nas datas já citadas e a quantidade já mencionada devem ser excluídos da base de cálculo então estou acatando aqui pelo princípio do formalismo moderado da verdade material né esses valores quanto ao pedido de exclusão de repasse a empresa BH de um comercial limitado efetuado através de cheques emitidos pelo contribuinte que foram sacados pelo representante legal da mencionada empresa ou por empregados destas a DRJ nesse sentido se manifestou dizendo o seguinte que não haveria como acatar porque não restou demonstrando os autos repasse dos valores sacados pelo representante legal e pelos funcionários Manolo Romono Lincoln do Carmo e Gil Emerson Rodrigues consoante o termo de verificação fiscal tanto a empresa BH John Comercial Limitada como o autuado foram intimados a apresentar diversos documentos como contrato de prestação de serviços planilha nas quais estivessem demonstrados os créditos de títulos de empresa recebidos na conta corrente em número impuminante e os débitos ocorridos na mesma conta em razão de repasse da empresa dos valores creditados a títulos porém nenhum destes documentos foram apresentados tendo sido alegado que ambos que a informalidade da prestação de serviços devia-se a relação de amizade e confiabilidade aí por sua vez a recorrente alega que a própria fiscalização chamou atenção para o fato de que se ele identificasse outros débitos passados em suas contas correntes a créditos da empresa BH Johnson comercial deveria apresentar cópias dos cheques pois bem seguindo a orientação recebida o recorrente pediu a microfilmagem de todos os cheques emitidos com a entrega da documentação pode constatar mais alguns repassos a empresa BH Johnson razão pela qual ele juntou aos autos cheques nominais ao senhor José Ferreira Neto e na folha 1747 do E-Processo representante legal da empresa mencionado conforme reconhecido pela própria auditoria no item 1.21 e vários cheques nominais empregados da BH Johnson e aí cita as folhas ali esses últimos emitidos dessa forma para que eles mesmo pudessem ir ao banco sacar os valores em espécie entregar ou sócio-gerente livro de registro de empregados e aí cito a folha do E-Processo 1761 vale lembrar ainda que a comprovação da origem dos recursos deve se dar de forma individualizada ou seja há que existir a correspondência de datas e valores constantes da movimentação bancária com os documentos apresentados a fim de que exista certeza inequívoca da procedência das importâncias movimentadas nesse sentido aqui presidente eu estou acompanhando a decisão de primeira instância porque apesar da bem argumentação e trazida as informações num primeiro momento eu não localizei essa esse cotejo de provas que pudesse convencer o julgador para afastar essa essa verossimilhança de datas valores também doutor Wesley só está travada doutor Wesley oi oi estão me ouvindo? ouvindo a gente está mas agora está um pouco travada pronto melhorou? conseguiram ouvir a conclusão desses dois itens no caso? sim Sheila oi para mim estão todos travados aqui de qualquer forma eu vou seguir no voto aqui tá? tá só você não está travada para mim aqui está tudo certo para mim também está tudo certo todo mundo acho que deu um problema não foi no meu aqui só não viu Sheila pode continuar porque está tudo certo também aqui tá ok então estou prosseguindo com o voto bom então eu voto neste sentido para excluir lá os valores que foram transitados nas próprias contas do recorrente e comprovados em sede de recurso mas mantenho da base de cálculo lá os 93 mil citados aí pelo recorrente porque entendi nessa circunstância que poderia ver eu sei que aqui seria uma prova muito difícil para o recorrente inclusive ele junta é essa intensa trabalhista dos empregados citados ali né tentando fazer a prova mostrando inclusive só boa fé em tentar indicar onde estariam ali os os valores a serem excluídos da base de cálculo bom quanto a multa isolada esse esse quesito é de simples resolução porque nós temos aí o ano calendário de 2005 exercício de 2006 né eu aplico aqui a súmula CARF número 147 é só desculpa ali que eu acrescentei um ano calendário diferente ali então na verdade é o ano de 2005 ano calendário tá exercício 2006 e aí eu aplico a súmula CARF número 147 é que passou a após a medida provisória 351 de 2007 que alterou a redação do artigo 44 da lei 9.430 passou a existir a previsão específica da multa isolada sem prejuízo da penalidade para o lançamento do ajuste anual e aí como foi anterior a esta esta lei que alterou eu estou afastando aqui a multa isolada em razão de estar ter sido o lançamento antes da previsão da multa isolada então eu dou parcial provimento para ao fim excluir os créditos a base de cálculo dos valores de 116.504,56 de 121.900 reais depositados em 16 do 3 de 2005 em 1 do 4 de 2005 respectivamente na conta final 60-0 mantido na Caixa Econômica Federal bem como afastar a multa isolada mantendo as demais disposições de volta de infração como voto presidente Ok doutora Wesley depois doutora Letícia gostaria de falar né Presidente eu não consegui com muita tranquilidade ler os autos então eu estou tendente antes de tudo já falar que talvez eu peça a vista desse processo tá só para falar para os colegas ok doutor João bom eu tenho uma dúvida doutora Wesley talvez o senhor ou o patrono possa esclarecer eu estou olhando aqui o documento de folha 1864 que é o o comprovante de transferência do valor de 116.504 a minha dúvida é qual é a conta de origem a conta de destino tá claro é a conta 27.660 que foi uma conta auditada e que constou realmente esse valor como depósito não justificado mas eu não identifiquei a conta de origem e por que que essa informação é muito importante porque no caso de depósito não justificado o que se exclui em transferências entre contas são as transferências entre as contas que compuseram a auditoria ou seja ele tem duas contas no lançamento por exemplo a conta do banco A e a conta do banco B estão lá no alto de infração aí ele tem uma transferência da conta do banco A pra conta do banco B de 100 mil reais ora não tem sentido você tributar os 100 mil reais no A e no B então você exclui a transferência entre contas porque vai tributar numa só não vai tributar nas duas esse é o sentido então pra eu poder excluir esse crédito sob a alegação de que é transferência de mesma titularidade antes eu tenho que saber se a origem desse crédito já foi tributada do contrário continua sendo ainda assim um depósito de origem não justificada a transferência entre contas é pra eu excluir a bitributação do valor que saiu de uma conta pra outra mas as duas estão sendo tributadas como que eu não consegui ver no documento e não tem no documento escrito qual é a origem da conta aparentemente tudo indica que é uma conta da própria caixa econômica porque o documento é da caixa então ele provavelmente teria uma outra conta na caixa econômica e dessa conta transferiu pra conta 27,660 então essa é a minha dúvida não sei se o senhor ou se o patrono poderia esclarecer a origem do que conta saiu esse dinheiro na verdade o que tem ali de informação é aquela conta final 50,65 tá é algo que eu tenho de informação que também mantenedora e a conta final 66,60 que daí é onde identificou-se lá a questão do valor também da caixa econômica federal de mesma titularidade do contribuinte estão nas folhas 1863 e seguintes ali pra quem quiser dar uma avaliada e aí o patrono também pode confirmar isso por favor doutor 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 o senhor pode confirmar acho que ele está congelado só um minuto só um minuto tranquilo doutor às vezes às vezes demora às vezes tem que achar nos autos né é isso é que é o problema sem problema essa informação é muito relevante eu entendo assim pra poder votar né porque tem que saber de onde veio enquanto ela olha eu posso fazer uma ponderação sim doutor Paulo só ah perdão é que o João fez uma consideração eu vou ler aqui o dispositivo da lei para efeitos de determinação da receita omitida os créditos serão analisados individualizadamente observando que não serão considerados um os decorrentes de transferência de outras contas da própria pessoa física ou jurídica eu sempre julguei esses processos independente que a outra conta não tinha sido auditada porque o fiscal não achou porque o contributo não entregou se está comprovado que vem de outra conta eu entendo que está suprido eu sempre julguei assim doutor Paulo a gente discutiu esse assunto no seminário inclusive agora e a questão foi foi até uma questão muito bem colocada pelo colega que fez a exposição lá que é claro porque no sentido da lei eu estou olhando todas as contas então aquelas que transferem de uma para outra tudo bem agora se uma conta foi sonegada você não tinha como saber não tem como você justificar que veio é como é como é como você dizer que justifica o depósito uma origem não tributada eu entendo assim que a literatura essa presunção é muito rigorosa e muito assim eu só aplicar nos estritos limites da lei e a lei me colocou esse limite aqui depósito de origem da mesma titularidade não confere presunção então se houver alguma dúvida sobre isso terei que ter uma ação fiscal para esclarecer nesse lançamento aqui depósito de uma caixa de origem não comprovada comprovou a origem que é conta dele não foi auditada a conta respeita o pneu de versos mas eu jogo dessa forma entendeu muito bem mas inclusive eu acho que é o seguinte já que a fiscalização também teve acesso às informações da conta ou pelo menos poderia ter tido porque é da mesma titularidade ele está sendo ele está sendo fiscalizado e ele o termo de verificação fiscal diz que ele teria sido sorteado para uma verificação penso que a fiscalização teria ali todo o amparato o cotejo ou um momento específico para poder realizar a análise das outras contas também não na verdade não é assim ele é intimado a apresentar seus extratos e contas bancárias e ele fornece essa é a regra é o que aconteceu aqui e se ele ocultar uma conta por exemplo naquela conta em que eu tenho certa movimentação eu não vou fornecer bom que existem meios é óbvio que é possível descobrir mas com base no princípio da boa-fé e é o que diz a lei o contribuinte tem que ser intimado para apresentar as contas e ele apresenta e são editadas essas contas se uma conta não foi apresentada embora intimado e esse recurso em tese vou falar em tese não estou falando que é o caso aqui do contribuinte por isso que eu perguntei se esse recurso provém de uma conta que estava oculta essa conta essa conta não pode ser tida como uma origem apenas de justificar o depósito porque ela não chegou a ser tributada então não é assim que o fiscal necessariamente terá conhecimento de todas as contas existentes do contribuinte ele não tem conhecimento ele tem conhecimento daquele que foi informado eu não sei como é a situação fiscal mas é muito comum haver a quebra do sigilo e o fiscal ter acesso a todas as informações ainda que ele não tenha feito poderia ter feito como o Wesley colocou porque existe informações subjacentes a essa ação fiscal que considera o volume da movimentação financeira então se ele recebe estratos que não são coerentes com aquele volume ele poderia ter estendido não poderia doutor Paulo ele só pode fazer a RMF quando negado a apresentação dos estratos ele caracterizaria a negação ao oferecimento de estratos que não contém toda a movimentação bancária entendeu certo mas veja só como que o fiscal se coloca nessa situação você intima o contribuinte que tem 10 contas você intima e ele diz o seguinte olha estão aqui os estratos das minhas 3 contas ele tem 10 estão aqui os estratos das minhas 3 boa fé o fiscal vai trabalhar em cima das 3 ele não pode quebrar o sigilo nesse caso porque a lei impede porque ele apresentou os estratos em tese de todas as contas então até que o fiscal tenha informação se é que ele teria essa informação de que ele tem outras 7 contas para poder fazer a RMF ele não teria como acessar as demais contas que estão ocultas esse é o limite que a lei deu à autoridade fiscal você tem que trabalhar com as contas fornecidas presumindo que o contribuinte atenderá a informação integralmente e apresentará todas as suas contas então ele não tem meios não para descobrir todas as contas que o contribuinte possui ele só tem meios se ele tiver indícios de que alguma conta foi sonegada como que ele teria esse indício se olhar o extrato desse lançamento por exemplo não está dito transferência lá está dito crédito crédito em conta está na folha já tirei aqui da folha mas está no primeiro volume então o fiscal trabalhou lá está crédito em conta pediu para justificar ele não justificou lançou ele não falou que era uma transferência só está dizendo agora lá no momento não disse porque se tivesse dito no momento o fiscal teria dito é uma transferência mas de qual conta me dá o extrato dessa conta e tem mais uma questão relevante nesse processo aqui o único fundamento para negar pela DRJ e é aí que está a nossa decisão foi que ele não apresentou documentos autênticos e ele vem e supri isso aí a gente vai decidir agora porque ele não tinha apresentado esses extratos no curso da ação fiscal claro veja só mas o fundamento ele diz o seguinte é da mesma conta está certa a DRJ peraí também prova que é da mesma conta mas a presunção é é da mesma conta a transferência veio da outra conta auditada agora estou imaginando na hipótese de não ter sido auditada a conta por isso eu perguntei qual é a conta de origem porque pode ter sido auditada também essa conta agora ele vem e traz o documento que a DRJ não pôde fiar porque não estava autenticado pela caixa traz agora o documento com a fiança da caixa e a gente constata por exemplo que essa conta é uma conta inovadora só agora a gente está constatando isso aí eu entendo que não teria como nem o fiscal saber nem a DRJ saber então não está inovando ele que está inovando ao trazer uma conta nova que nunca apareceu na hipótese de ser uma conta nova estou falando uma hipótese porque senão é muito fácil eu escondo a minha conta não conto nem para a DRJ só que no caso eu vou dizer não, isso veio de uma conta que eu tinha escondido ah, então está justificado mas ali, João tem o termo de verificação fiscal o fiscal já tinha essa antiposta sem informação ali no item 1.44 transferências de recursos entre contas de depósito de titularidade do próprio contribuinte aí depois de novo ele fala estornos de lançamentos indevidos adeptos nas contas de depósito e devolução devoluções do DOC ou cheques anteriormente retirada de contas poupanças ou seja esse 1.44 doutor qual a folha 1.44 na folha 36 está bem no inicinho ali então ele nesse caso eu entendi essa argumentação assim apesar de até não não concordar 100% né respeitosamente nesse caso aqui o fiscal teria tido as informações de contas e números então ele teria tido a oportunidade de pelo menos pedir o seguinte olha me traga então esses extratos aqui para eu fazer essa avaliação e ao que tudo indica houve estornos e retiradas da base de cálculo com aquilo que ele conseguiu comprovar Exatamente olha o que ele está dizendo aqui doutor o senhor tem toda a razão ele está dizendo o seguinte tem uma conta do Banco Itaú uma conta da CEF que eu imagino deve ser as contas que resultaram aqui no lançamento aí o que ele fez eu olhei ele está dizendo aqui no item 1.44 1.1 eu olhei as duas contas e excluí os lançamentos de transferência de uma para a outra que ele fez certo está certo é isso mesmo que ele tem que fazer agora apareceu uma transferência que é pelo formulário lá parece que a origem é a própria CEF dessa transferência mas que não é a conta que foi auditada que é a conta número 27.660 veio de uma a outra então a presunção minha até que o patrão possa esclarecer a minha presunção até agora é o seguinte ele tinha duas contas na CEF uma das quais foi auditada a outra não e esse dinheiro veio para a conta auditada de uma outra conta não auditada porque ele está dizendo aqui o auditor fiscal que ele auditou aqui uma conta do Itaú Banque e da CEF eu estou procurando em algum lugar aqui o número das contas auditadas eu ainda não achei eu não queria falar em relação ao que foi questionado depois queria passar a palavra para a doutora Letícia perfeito os senhores conceberam o seguinte vamos lá no documento que consta que está junto o recurso voluntário já é um indicativo mas eu vou mostrar depois na lista que o próprio fiscal a auditoria fiscal fez então no documento que foi anexado ao recurso voluntário que é o que está carimbado pela caixa e assinatura consta lá o seguinte os débitos essa conta foi a conta debitada a conta na caixa 506.5001 e aqui está débito sem CPMF ou seja se debitou sem CPMF é porque está transferindo para outra conta dele então o documento que está juntado ao recurso voluntário já demonstraria isso de qualquer forma na folha eu tenho um processo físico eu não tenho o eletrônico não pode ser que tenha uma diferença mas no anexo 4 do termo de verificação fiscal para mim aqui folha 6566 consta esse valor 116.504.56 ele foi creditado na conta caixa 27.660.0 então ele entra no dia 16.03.2005 na conta 27.660 1.121.900 também entra na conta 27.660 e 1.04.2005 esses dois valores saíram dessa conta que eu me referi 506.5 que está lá no recurso voluntário então esse aqui esse anexo 4 é aquele que o fiscal falou que não foi comprovado então ele indica que quer dizer o crédito foi nessa conta 27.660 e a conta de origem que é do próprio contribuinte e essa que está no recurso voluntário é a conta 506.5 acho que é isso não sei se ficou claro tá ficou claro isso muito obrigado a conta 506.5 não fez parte do lançamento não tem não tem aqui o extrato dessa conta não foram não foram apurados ela não foi editada os depósitos dessa conta não compuseram o lançamento por isso que o fiscal não identificou as transferências essas duas transferências por que que ele não identificou ele identificou outras de mesma titularidade ele identificou aquelas das contas que ele estava trabalhando que eram duas uma questão só aqui a Letícia vai pedir vista efetivamente Letícia é eu eu estou pronta para julgar Paulo não mais então não é um caso doutora Wesley pediu a palavra você quer falar alguma coisa doutora é não eu ia justamente indicar os extratos ali porque eu consegui ler o processo mas a depender ainda posso pedir vista também eu eu só também queria reafirmar meu entendimento da forma que o doutor Paulo colocou da legalidade que nossa cognição se atém aqui pelo menos é o meu entendimento salvo o entendimento do doutor João Maurício eu entendo que é irrelevante saber se foi ou não fiscalizada a conta de origem que eu tenho que ter realmente a prova da titularidade entendo no raciocínio do doutor João que pode haver um vácuo já que ela não foi informada tempestivamente enfim mas isso para mim seria irrelevante a depender eu posso manter meu pedido de vista também viu presidente pois é na verdade se se essa questão não foi levantada como parte da fiscalização e a lei estritamente fala sobre essa questão talvez eu não sei se estaríamos até inovando aqui nos argumentos de decidir respeitando sim as posições mas eu entendo que no princípio eu vou manter o voto nessas circunstâncias eu entendo que ali houve todo um cotejo todas as contas que o não contribuinte fez esforço para poder apresentar das suas afirmações Ok Bom doutor João a gente pode colocar em votação Bom eu vou abrir divergência para negar provimento ao recurso porque a origem a conta de origem dessa transferência não constou do lançamento Ok O doutor Wesley está dando provimento parcial para excluir da base de cálculo esses valores dos cotitulares não é isso? 116.504,56 Tem que ver se o João também está negando provimento na questão da multa isolada É, tem isso teve a exclusão da multa isolada Muito obrigado doutor Wesley Não, não na questão da multa isolada eu acompanho o relator tem sumo inclusive Isso, é isso que eu ia falar por isso que eu estou relendo aqui o senhor está dando só para rever aqui doutor Wesley está dando provimento parcial para excluir 116.504,56 e 121.900 Isso Tá, esses dois valores são de contas de mesma titularidade é isso? Exatamente E também E aí afastar a multa isolada Ok Então, doutor João abriu divergência para dar provimento parcial para excluir somente a multa isolada Doutor Kleber Acompanho o relator Doutora Fernanda Eu acompanho a divergência Doutor Paulo Relator Doutora Letícia Relator Doutor Maurício Também vou acompanhar o relator Eu vou acompanhar a divergência Então, acordam os membros do colegiado Deixa eu desligar aqui o Wesley que eu não consigo me concentrar Acordam os membros do colegiado por maioria de votos em dar parcial provimento ao recurso a fim de excluir a fim de excluir da base de cálculo os créditos Os valores de 116.504,56 e de 121.900 depositados em 16 de 3 de 2005 e 1 do 4 de 2005 respectivamente na conta 001-00027-660 O traço é dígito zero mantido na Caixa Econômica Federal bem como afastar a multa isolada Vencidos os conselheiros João Maurício Vital Fernanda Melo Leal e Sheila que deram que deram provimento parcial apenas para exclusão para afastar a multa isolada Certo? Então o item 124 foi julgado Indo para o item 140 eu fiz uma adaptação eu fiz uma alteração no meu voto aqui eu estou salvando ela agora na pasta T, tá? pessoal eu alterei eu volto aqui vou colocar na pasta T agora para vocês peço só um minutinho para eu colar lá tá bom? Tchau Tchau Deixa eu castar aqui o que eu coloquei. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Então, trata-se de recurso voluntário interposto pelo contribuinte contra a decisão da nona turma da DRJ-BHE, que julgou parcialmente procedente a impugnação contra o alto de infração, conforme a emenda que eu colo aqui a seguir. O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da Declaração de Rendimentos Exercício 2004, que apurou uma omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no valor de R$ 178.707,15, e infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no valor de R$ 150.000,00. Conforme descrição dos fatos em enquadramento legal e termos de verificação de folhas 16 a 34. Em 1 de 12 de 2009, o contribuinte apresentou requerimento de desistência parcial da impugnação relativo ao crédito de R$ 150.000,00, recebido da empresa construtora Lanza e Caldona Limitada, e ao depósito de R$ 1.166,00, efetuado na conta corrente mantido pelo contribuinte no Unibanco. O valor do crédito tributário correspondente foi transferido para o processo que eu numero aqui. A decisão de primeira instância julgou parcialmente improcedente a impugnação, e reconheceu a nulidade do lançamento referente aos valores depositados na conta Bank Boston, à vista da súmula CAF 29, por falta de intimação da senhora Almerinda para justificar a origem dos depósitos bancários, na fase que precedeu a lavratura do alto de infração. E aqui eu junto a fundamentação da DRJ para a exclusão desses referidos valores. Aqui a senhora Almerinda apresentou declarações separadas, não foi intimada, então, nos termos da súmula CAF 29, foi excluída essa conta Bank Boston. Certificado da decisão de primeira instância, em 18 de 3 de 2012, contribuinte interpôs em 21 de 3 de 2012, recurso voluntário, no qual anexa a declaração de folha 413, e alega apenas a nulidade do lançamento referente aos depósitos efetuados na conta corrente do Banco Itaú, pela ausência de intimação da co-titular Daniela Aparecida Ganais Toninandel. E aí aqui eu copio o item do recurso voluntário, que fala justamente da ausência de intimação da cônjuge, e ele pede a aplicação da súmula CAF 29, anexa uma declaração do banco, que no seu entendimento comprovaria que a conta seria de cotitular. E aí, essa alegação de recurso do recorrente, eu passo ao doutor Daniel para fazer a sustentação oral. O senhor tem 15 minutos. Obrigado novamente, senhora presidente. Senhores conselheiros, a questão aqui também é mais simples do que a anterior. A discussão foi muito bem relatada, é a aplicação da súmula 29 do CAF. E o que aconteceu nesse caso? Então, a própria DRJ, em relação a uma conta conjunta no Banco de Boston, ela excluiu, resolveu, e em relação ao Itaú, a conta mantida no Itaú, a DRJ entendeu que não haveria comprovação que essa conta seria conjunta. Na verdade, o que aconteceu? Parece que a DRJ confundiu a questão, por quê? Na abertura da conta, foi aberto também, então existem dois contratos, isso é até comum quando se abre uma conta bancária. Então, existem dois contratos, um contrato de conta corrente, que é a abertura da conta propriamente dita, e no caso, foi aberto também um contrato de cheque especial. Então, quer dizer, havia um limite que o banco dava aos correntistas, para, enfim, cheque especial, os senhores conhecem isso melhor do que eu. E aí, o que a DRJ disse? Falei, olha, ela confundiu, porque na abertura da conta existem as duas, vamos dizer, é um contrato, é uma proposta de abertura de conta, e que tem esses dois contratos lá dentro. Então, o que a DRJ disse? Falei, olha, essa conta, ela foi conjunta, vendo o contrato de cheque especial, a DRJ entendeu o seguinte, que essa conta foi conjunta apenas por 30 dias, que seria o prazo de vigência do limite inicial do cheque especial. Então, acho que está bem claro, até pela experiência de todos nós, não existe, ninguém abre uma conta conjunta para ela durar 30 dias. Então, você abre uma conta, olha, é conjunto, ela é individual, você pode até modificar esse status, mas não existe isso, fazer um contrato, olha, essa conta vai ser conjunta por 30 dias, depois vai deixar de ser conjunta, vai ser individual. Então, claramente, houve uma confusão aí da DRJ na interpretação dessa proposta de abertura de conta. Então, aquilo que estava dito para o cheque especial, ou seja, aquele limite inicial valeria por 30 dias, a DRJ entendeu que isso que valeria por 30 dias seria a cotitularidade da conta. Então, nós explicamos isso no recurso voluntário, em que houve essa confusão, mostramos que há confusão, porque há indicação de itens, enfim, e para não deixar nenhuma dúvida, já que a DRJ levantou essa questão de que essa conta mantida no Itaú, ela não seria conjunta durante todo o ano de 2003, é isso. É o que nós fizemos, anexamos ao recurso voluntário uma declaração do gerente da conta do Itaú, Personal IT, em que ele apesta que a tal conta, ela se manteve conjunta durante todo o ano de 2003. Essa conta era a conta do Roger, que é o contribuinte, da esposa Daniela. Então, se havia alguma dúvida, quer dizer, se há realmente alguma dúvida na interpretação desse contrato, como eu expliquei, olhando com mais atenção, a gente percebe isso, o que a DRJ considerou que seria o contrato de conta corrente, na verdade, é o contrato de cheque especial. Então, analisando com mais cuidado, a gente percebe isso pelo próprio documento, que já constava do processo desde o início. Mas, se ou se havia alguma dúvida aí, com essa declaração prestada pelo gerente da conta, papel timbrado do banco, carimbo do banco, etc., assinatura, isso ficou saneado. Então, aplica-se aqui a súmula 29, como muito bem dito pela presidente. Por quê? A conta era, de fato, conjunta durante todo o ano de 2003, e um dos cotitulares não foi intimado a explicar os depósitos. Logo, a nulidade portanto, pedimos o provimento do recurso. Obrigado. Obrigada, doutor. Eu já fiz, refiz esse voto, e eu fiquei numa dúvida em relação à declaração de rendimentos aqui, se teria sido conjunta ou não, mas acabei de... O doutor Paulo estava analisando o processo aqui, me mandou a informação. É o seguinte, eu coaduno com tudo que o senhor falou. Há uma declaração que foi anexada junto com o recurso voluntário, assinado pelo gerente do banco, que comprova que realmente as contas são conjuntas com a Daniela, e também concordo com a alegação de que os itens V1, V3 e 52 da proposta do contrato se referem a um cheque especial e não a validade da conta corrente em si, que tem prazo indeterminado conforme consignado no item 76 do mesmo contrato lá. Então, eu entendo que realmente as contas são conjuntas e que não houve intimação da cotitular. E eu estava na dúvida se, porque um dos requisitos que existem na súmula CAF 29 é que os cotitulares apresentem declaração de rendimentos em separado. E aí, eu analisando a declaração de rendimentos a folha 222, eu até me confundi porque eu achei que ele tinha entregue, ela tinha entregue declaração em conjunto com o cônjuge. Mas, na verdade, não. O cônjuge, ele somente está informando os rendimentos da cônjuge aqui no imposto de renda dele, não é isso, doutor Paulo? Liga o microfone. Nessa versão do PGD, era exigido informar o CPF do cônjuge, que aparece aqui, mas tem um campo para assinalar se é conjunto ou não, não está assinalado esse campo. Não está assinalado o campo. E não há informação nenhuma de rendimentos do cônjuge. O que tem informação aqui é do imposto apurado pelo cônjuge na DTF dele. Dele. Então, para mim, isso é uma prova de que houve declaração em separado. Isso. Então, é exatamente o caso de aplicação da súmula K29, como eu tinha feito meu primeiro voto, que eu salvei esse por cima e eu vou ter que restaurar. Então, eu estou, assim, gente, desculpa, mas eu, graças ao doutor Paulo, que me alertou aqui, eu estou dando provimento ao recurso, porque eu também tinha entendido que é uma conta conjunta, que não houve intimação do cotitular, e eu fiquei na dúvida, realmente, nessa versão do imposto de renda, se essa declaração seria conjunta ou não. mas realmente não está assinalado o campo de declaração em conjunta, então é o caso de dar provimento ao recurso nos termos da súmula CAF número 29. Esse é o meu voto. Alguém tem algum questionamento? Doutor João, como voto? Doutor Wesley? Eu acompanho a relatora. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho a relatora. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Eu também acompanho a relatora. Então, o item 140 acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso. Eu só vou pegar os dados do senhor, só conferir aqui direitinho, doutor Daniel, no processo anterior. fez sustentação oral, o patrono Daniel Barros Guazelli, né? Guazelli. 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 O AB Minas Gerais 73 478. Certinho, doutor. Muito obrigado, senhor. Obrigada pela sustentação oral, pela participação. Obrigado, bom trabalho. Tem um bom dia. Obrigado, para os senhores também. Até logo. Só um minutinho, viu? Volto em distância. Gente, vocês querem dar um intervalo de 10 minutos, para não ficar até 11 direto? Vamos dar 10, então. Obrigado. Val, vamos interromper a gravação? Gravação interrompida, presidente.